O outro lado, o tal do projeto eurasiano, vocês entendem que o projeto eurasiano é uma coisa que tem na cabeça do professor Duguin? Não, o projeto eurasiano está montado. Olha, eu vou ler aqui para vocês, talvez não haja mais tempo para fazer mais nada, eu vou ler aqui para vocês um pedaço de artigos que foram publicados e que depois foram juntados no livro Vladimir Putin e a Eurasia, pelo escritor romeno-francês Jean Parvulesco, que é um íntimo amigo e colaborador do professor Duguin. O artigo foi escrito em 2004. Ele diz, o verdadeiro centro de gravidade da atual política planetária no seu conjunto se encontra, na realidade, na Europa e concerne aos atuais esforços de integração imperial europeia em torno do polo franco-alemão e de suas relações com a nova Rússia de Vladimir Putin. É o projeto ainda relativamente confidencial em curso de realização do eixo transcontinental Paris-Berlim-Moscou. A atual grande política europeia é uma política fundamentalmente conspirativa, porque todo o conjunto de suas opções operativas maiores se passa na sombra, protegido por dispositivos especiais de despistamento estratégico e desinformação, visando a desviar a atenção dos Estados Unidos da marcha dos acontecimentos e mantê-los longe da verdadeira realidade, do alcance decisivo do processo de integração imperial europeia em curso. Parênteses, esse esforço de desinformação funcionou para caramba. Você pode procurar em todas as revistas, todos esses vagabundos desses analistas estratégicos americanos, do foreign affairs, das universidades, você nunca vai ver o nome de Alexandre Duguin ou Jean Parvulesco. Nunca. Eles não estão sabendo de nada e não querem saber. Eles querem continuar afagando a Rússia, a Alemanha, a França, como se fossem aliados. De maneira a que a realidade revolucionária imperial europeia não arrisque passar por uma provocação abrupta aos Estados Unidos. Então, nós vamos montando aqui uma aliança internacional transcontinental, que é assim, França, Alemanha, Rússia, China e países islâmicos, tudo para cercar e acabar com os Estados Unidos. Diz ele aqui que, tão logo esta aliança esteja pronta, os Estados Unidos serão imediatamente reduzidos à condição de potência de segunda ou terceira classe. Isso já está acontecendo. A coisa já está montada desde 2004, meu Deus do céu. Então, você vê em que mundo nós estamos vivendo. O que é que esses caras nos prometem? Quando você lê lá as doutrinas, você vê. Outro dia me aparece alguém dizendo, não, mas eu ouvi dizer que o Alexandre Duguin já não é mais influente, etc. Faz parte desta mesma operação de desinformação, meu Deus do céu. O sujeito está lá, né? Armando a piroca e dizendo, não tem piroca nenhuma aqui. Eu sou até broxa, né? É um negócio terrível, porra. Então, o professor Duguin está no centro dos acontecimentos. Este plano eurasiano, ele já existe. O plano eurasiano foi formalmente acabado em 1921, mas inspirado em fontes que vinham desde muito antes. e que começam, não é só na esfera da geopolítica, com o Haushofer e outros, começa com o Madame Blavatsky. Madame Blavatsky era uma agente russa encarregada de fomentar o esquema eurasiano. Eurasiano significa Europa e Ásia, tudo junto contra os Estados Unidos. E os aqui, os americanos, pensando que não está acontecendo nada. Estão lá fomentando revoluções anti-americanas na Líbia, no Afeganistão, na casa do caralho, porra. Então, numa hora dessas, quem você tem na presidência dos Estados Unidos? Um traidor. Um servo da aliança eurasiana. Um servo secreto da aliança eurasiana. E o que a aliança eurasiana nos promete? Sim, eles dizem claramente, o ocidente é o liberalismo e a democracia. Nós somos a autoridade, a hierarquia. Então, é assim, eles prometem claramente uma ditadura mundial. Eles dizem, nós somos a favor da ditadura. Então, todo esse negócio eurasiano, é como disse o Jeffrey Naquist, é o bolchevismo de direita. E está aí montado, já está funcionando. E ninguém quer prestar atenção. Então, esses caras, vamos dizer, todo esse pessoal conservador, liberal, etc. Eles estão fazendo que nem o Bornhausen. Quer dizer, o pessoal está lá cercando a casa deles para assaltar. E eles estão lá dentro fazendo festinha, e se afagando uns aos outros, e assim por diante. Então, diz aqui o Jean-Paul Vulesco, por um tempo ainda, o eixo Paris-Berlin-Moscou representa a nossa batalha decisiva. Por um certo tempo ainda, a grande política europeia continental deverá, portanto, ser conduzida como uma política de duas identidades, uma falsa política visível e uma realidade revolucionária em ação invisível. Então, você vê, este Jean-Paul Vulesco, ele é tão, tão, tão entusiasmado com esse negócio, e ele não esconde que a sua admiração pelo Vladimir Putin chega ao nível da idolatria. Porque ele diz o seguinte, quem vai conduzir todo esse processo da formação do grande eixo euroasiático é a Rússia, é a Santa Rússia. Então, diz aí que ele vê no Vladimir Putin, não só um de gole russo, mas, atenção, palavras dele, simbólica e inconscientemente, é como uma representação terrestre do Cristo Pantocrator com seus exércitos como o sol de justiça, sol de justiça. Quer dizer que, vocês sabiam disso? Vladimir Putin é Jesus Cristo. Exercendo aqui, o que ele diz que é um designio secreto do imperador, não o imperador de Viena, mas o imperador dos céus. Quer dizer, você acredita que Vladimir Putin é cristão? Como é que o cara pode ser cristão e pós-moderno ao mesmo tempo? Então, o... Tudo isso aí já está montado e já está funcionando no mundo. Nós estamos sendo cercados pelo maior projeto ditatorial da história. E pior, eles confessam que esse projeto tem um sentido apocalíptico. eles dizem que é o império do fim. Portanto, eles sabem que é o último império que vai haver, na entendimento deles, antes do fim do mundo. E se é o último império, que império pode ser, meu Deus do céu? O império do anticristo. Porque todos eles confessam que são gnósticos. Todos eles. Então, é o império gnóstico mundial. E pior, dizem que isso é e dizem que isso é alternativa à nova ordem global maçônica. Eu digo, mas a maçonaria perdiz, isso é pinto, meu Deus do céu. Então, olha aí, vocês já estão avisados. Lá vem aí uma fumeta celeste. Hein? Maravilha.